O programa pessoal na TV está de volta, eu recebo mais uma vez a Estela Leal do site Superinformado, seja bem-vinda mais uma vez. Olá Fran, tudo bem com você? Quanto tempo? É, ficamos um tempinho aí fora, mas agora vamos dar as notícias da nossa cidade, né? Vamos lá, vamos lá. Começando aí com a estreia de Larissa Manoela na novela Carrossel. Eu confesso que não gosto muito de novela, mas acompanhei o primeiro capítulo, afinal, prestigiar, né? Até a menininha que saiu aqui da nossa cidade. Nossa, agora com a Havana, uma artista mirim, fazendo sucesso aí nas telinhas do SBT. E a novela já é um grande sucesso do SBT, é uma regravação de uma novela mexicana. E aí estreou a Larissa como Maria Joaquina, é uma das protagonistas. Malvada, né? Malvada, uma criança maléfica. Mas ela está atuando muito bem, né Fran? Eu também acompanhei o primeiro capítulo, apesar de não ser muito... Noveleira também, não. Ainda mais infantil, mas temos que destacar a atuação aí da nossa agora com a Havana. A gente tinha que prestigiar, né? Alguns comentários bons, outros nem tanto, gente gostando, gente não. Mas é, uma pessoa que saiu aqui da nossa cidade, eu acho que a gente tem que dar uma olhadinha e ver o trabalho pelo menos. É isso aí. Vale a pena conferir a atuação, mesmo não gostando de novela ou... Não sendo uma característica... Ainda mais uma novela infantil, né? Exatamente. Mas vale a atuação aí da pequena Larissa e a Maria Joaquina na novela Carrossel do SBT. Carrossel, às oito e meia, né? Oito e meia, no SBT. Tá, fica aí a nossa dica pra você dar uma olhadinha, né, na Larissa Manoela, o talento aqui de Guarapó. Outra notícia que saiu também, 21 vereadores a partir de 2013, né, Estela? 21 vereadores. Isso, essa notícia gerou uma certa polêmica aí na sociedade. Aconteceu no dia 18 até uma audiência pública, pra que a Câmara e os vereadores ouvissem as entidades que quiseram se manifestar. E é interessante, Fran, ressaltar que as 21 cadeiras já estavam definidas desde setembro de 2010. Como dois vereadores apresentaram uma emenda sugerindo que fossem 13 ou 15, é que gerou toda essa polêmica. E essa audiência pública foi bastante interessante porque a participação da sociedade foi muito interessante. Tinha muita gente, muitas entidades representadas que se pronunciaram em torno de 19 e dessas, 17 eram a favor dos 21 vereadores. A favor dos 21 vereadores. A alegação é que os bairros e os nossos distritos podem ter maior representatividade. E Guarapuava é uma cidade que a lei determina que os municípios acima de 150, 170 mil habitantes podem ter até 21 vereadores. Então agora já é uma notícia, no dia 22 a Câmara aprovou por nove votos, nove vereadores votaram contra a emenda apresentada. Porque a lei já havia determinado, desde setembro de 2010, que seriam 21 vereadores. Então teremos 21 cadeiras na Câmara Municipal. É interessante dar uma olhada no superinformado, em todas as notícias relacionadas às audiências públicas, à votação. Porque algumas pessoas não entendem, até foi uma questão que o vereador Elcio Melen ressaltou. Fala-se muito do dinheiro público, dos gastos, para manter esses 21 vereadores. É lógico que há um aumento na despesa da Câmara. Não na despesa, porque o Executivo repassa 6% da receita para a Câmara Municipal. O que sobra desse valor, retiradas todas as despesas, é devolvido para o Poder Executivo, para a Prefeitura Municipal. Mas a Câmara, ela não tem o poder de dizer, ah, então esse dinheiro que sobrou vai para um hospital regional, por exemplo. O dinheiro é devolvido para o município e é utilizado conforme as necessidades do município. Então, assim, esse valor não está onerando os cofres públicos, né? O percentual é de 6%, é repassado à Câmara, e o excedente é todo devolvido para a Prefeitura. Então, a Câmara, porque houve aí uma questão, ah, vai aumentar o número de vereadores, mas aí vai gastar mais dinheiro. Não vai onerar os cofres. Tá, outra notícia aí, você falou do hospital regional, né? Como andam as discussões? Muita gente na Unicentro, né, discutindo a respeito do hospital regional aqui da nossa cidade. Então, no dia 22, na terça-feira, aconteceu a audiência pública, organizada pela Unicentro. Foram convidadas mais de 135 entidades para que fosse definida uma comissão técnica que vai elaborar o projeto que vai ser apresentado para o Governo do Estado para a construção desse hospital. Ficou definido, são 11 entidades que participam da comissão técnica, nesse primeiro momento. A maioria das cadeiras é da Unicentro, que está encabeçando esse projeto. E há o apoio de todas, são muitas entidades que estiveram presentes, eu não conseguiria nominar todas, estão nominadas na Notícia do Superinformado. E é interessante todo o engajamento da população, das entidades, da Prefeitura Municipal, das entidades ligadas à saúde, que também vão ter uma cadeira maior. Desculpa, eu tinha falado que a Unicentro fica com o maior número de integrantes para essa comissão. Não, a Unicentro fica com três e a maioria é relacionada à área de saúde. Então, prefeitos de outros municípios, porque nós temos a Kifra, em Guarapava, em torno de 170 mil habitantes. E no nosso raio aqui, nos nossos 22 municípios, nos arredores, mais de 500 mil... E quase todo mundo, muita gente vem para cá, né? Muita gente vem para cá, porque tem os hospitais nos municípios, mas eles não têm as mesmas condições de atendimento. Então, assim, Pato Branco e Francisco Beltrão. Francisco Beltrão é uma cidade com 79 mil habitantes, já tem um hospital regional, que foi construído pelo governo do estado. Uma obra de 32 milhões, já está em funcionamento. A Unioeste, que é uma faculdade de medicina, está em Francisco Beltrão e Cascavel. Então, somando-se, por exemplo, Pato Branco e Francisco Beltrão, dá em torno de 160 mil habitantes. Eles já têm 160 mil, dá o que Guarapava tem. Então, Francisco Beltrão e Pato Branco, ali já tem um hospital para uma região muito menor, Cascavel. Exatamente. Cascavel são os cursos, né? A Unioeste tem curso de medicina, tem Cascavel e tem Pato Branco. A região Francisco Beltrão e Pato Branco, os dois municípios somados dão a população de Guarapava e já tem hospital regional. E tem cursos de medicina ali. Por que Guarapava? O Unicentro é uma das grandes universidades que pode ser comparada a UEL, a UEM, a Universidade Federal do Paraná. Nós já temos a Universidade Tecnológica, que já é uma conquista também. Mas voltando ao hospital regional, o que foi muito falado na audiência pública é o engajamento de todos os municípios, a representatividade, tinha vários prefeitos que compareceram à audiência, representantes de faculdades ligadas ou não à área de saúde, de todas as nossas faculdades daqui. O engajamento de toda a classe política, também nos nossos deputados estão trabalhando bastante na Assembleia, junto ao Governo do Estado, para trazer esse hospital regional para Guarapava. O deputado Bernardo esteve presente na audiência pública. Artagão e César se manifestaram, estavam com representantes lá também. Além de todas as lideranças políticas que estão envolvidas, o engajamento dessas entidades, a Unicentro estando à frente dessa comissão com a elaboração do projeto, porque não é fácil elaborar esse projeto, principalmente para o curso de medicina, para trazer, o Ministério da Educação tem N exigências para isso. Então, isso para Guarapava, a grande conquista foi uma mobilização. Tinha em torno de 450 pessoas, lideranças, no auditório da Unicentro. Então, realmente, vamos lutar e torcer. A comunidade também precisa, Guarapava, precisa desse hospital regional. Hoje nós só temos dois hospitais em Guarapava. Muito pouco, né? A gente está precisando realmente de um outro hospital. E é importante o engajamento de todo mundo nessa causa, né? Exatamente. Estamos todos engajados. Estamos mesmo. Outra notícia também é dos Jogos Jurídicos, que acontecem agora em junho aqui na nossa cidade. Muitas atrações, né, Estela? Guarapava vai esquentar no feriário de Corpus Christi, né? Verdade. Do dia 7 ao dia 10 de junho, os Jogos Jurídicos estão em sua oitava edição. A edição passada reuniu em torno de 4.500 atletas, estudantes de direito. Vem gente de todo o Paraná, né? De todo o Paraná. O intuito é realmente fazer essa integração de todos os estudantes do curso de direito de todo o estado. Movimentar a nossa cidade. Movimentar a nossa cidade, movimentar a economia. Comércio. Aí os setores da gastronomia, hotelaria e transporte serão os mais beneficiados, né? E, além disso, tem o caráter cultural, né? Com esses shows e atrações artísticas aí de renome nacional. Marcelo D2, Arte Popular, Bonde do Tigrão, entre outros que vão estar ali. Tem pra todos os gostos, né? E tem, além de todo, o esporte, a cultura e um cunho também social. Porque a cada ingresso, pra cada show ou todas as atrações é obrigatório, além do ingresso, um quilo de alimento. E espera-se, estima-se arrecadar em torno de 15 toneladas. Então, além de ajudar as entidades, né? Cunho social vai ajudar a nossa cidade, né? Movimentar todo o comércio, né? Vai movimentar o comércio, vai movimentar a hotelaria, a gastronomia. Todo mundo envolvido. Muita gente bonita, muita festa. Verdade. Então, vai ser aí um feriado agitado em Guarapava. Mais informações, onde comprar ingresso e tudo mais? Um super informado. Claro, sempre. E também, outra notícia sobre as 500 casas, né? Habitação agora. No Residencial 2000, prometida já há um tempinho. Como anda a situação por ali? Já foi a empresa que deve construir. A licitação já saiu, já foi definida. E essas 500 casas devem ser entregues até dezembro ainda desse ano. As inscrições podem ser feitas na Prefeitura Municipal. Então, temos já 400 e poucas casas já foram entregues pelo programa Minha Casa Minha Vida. E agora, houve essa aprovação. A empresa que... Já escolheram, já foi mais uma etapa. Já escolheram, já foi citada. Mais investimento aí... Até dezembro, então. Até dezembro, mais 500 casas. Vamos esperar, né? Vamos acompanhando essas notícias também aqui com o programa Visual na TV. Outra notícia também tão esperada aqui na nossa cidade é o nosso teatro, né? Cidade não tem teatro, né? A gente fica devendo aí pra muitos lugares, mas agora sai. Agora sai. Também já é uma realidade. Eu acredito que no máximo, Fran, em 15 dias a gente já deva estar acompanhando aí o início dessas obras. Já a empresa que venceu a licitação também já está se movimentando. O contrato já deve estar assinado. Onde vai ficar esse teatro, pra quem não sabe se ela? É Rua Padre Chagas, esquina com a... Ai, não lembro. É próximo ao Colégio Visconde de Guarapava. Próximo ao Visconde. É uma quadra... Faz bico com a quadra do Visconde de Guarapava. Xavier da Silva é uma das ruas que cruza, mas é bem no centro de Guarapava. Bem central, né? Uma obra aí em torno de 12 mil metros quadrados. Um investimento de mais de 3 milhões de reais. E agora, Guarapava também, na parte cultural e artísticas. Até que, enfim, vamos ter um teatro municipal. É uma realidade. E esperamos aí o início das obras. A gente fica muito feliz, né? Eu adoro um teatro. Sempre é pra Curitiba e assisti as peças, espetáculos. Agora, graças a Deus, tem um aqui, né, Estela? Agora, Guarapava, temos um teatro. Logo, logo. Outra notícia também é sobre a campanha de vacinação, né? Quem deve se vacinar? Tá aí já esfriando. Muitas pessoas com gripe, né? O vírus passando. Quem deve se vacinar, Estela? Idosos, crianças e indígenas, Fran. É uma campanha que até agora atingiu aí 52% do número previsto pra vacinação. Ainda muitas pessoas precisam ser vacinadas. 48% sem vacinar, né? 48% sem vacinar. Muita gente. E aí, a campanha, na realidade, está encerrando hoje, mas as pessoas que tiverem interesse devem procurar os postos de saúde pra ficar imunos aí. Pra se vacinar, idosos, né? De graça, né? De graça, né? As mães, os pais também ficam alerta pra levar seus filhos pra serem vacinados. E até pra não ficar aí sofrendo, né? Inverno, garganta, gripe. Ninguém merece, né, Estela? Ninguém merece, ninguém merece. Mais notícias, estava no Superinformado? Superinformado, moda, gastronomia, política, economia, viagens. Todas as notícias você confere no Superinformado e no Visual na TV. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Fran. Então, fica aí, gente. Pra você acompanhar sempre o Superinformado. Todo dia entra lá, tem muitas notícias diferentes pra você. A gente vai pra um breve intervalinho. Volta já, já. Não sai daí um minuto só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.